Ahem, bom, vocês treinadores de Pokémon entraram em conflito por muito tempo. Infelizmente, graças a vocês, o campeonato regional foi interrompido. Então, retiro agora de todos vocês o poder Pokémon e os coloco em uma nova jornada com novas insígnias. E dessa vez, se vocês se comportarem com honra, talvez o conselho possa dar uma segunda chance. Fiquem atentos às regras! Cada treinador vai possuir duas insígnias de elementos diferentes. Todos devem construir um ginásio e defendê-lo. É proibido o uso de atributos durante a batalha. Os treinadores devem defender ou desafiar ginásios apenas com seu elemento de insígnias. Então, treinadores, não nos decepcionem! Seguinte, a Liga Pokémon acabou. Agora a gente tá aqui numa nova Liga Pokémon, onde vai ter novos Pokémons, novos desafios e novas regras. Primeiro de tudo, eu preciso que vocês saibam que eu tô aqui com duas insígnias. A minha voadora e a minha Dark, tá ligado? Então a gente vai ter que ter duas insígnias e defender com duas insígnias somente. Então eu tenho que fazer uma escolha muito bem escolhida agora nesse painel aqui, porque eu preciso de um Pokémon bom. Só que como eu não conheço nenhum Pokémon, vocês tá ligado que eu sou uma merda? Eu vou escolher o clássico de sempre, Charmander, porque Charmander é muito mais vindo. Beleza, tô aqui com o meu Charmander nível 10. E agora a gente vai começar a explorar aqui a nossa Liga Pokémon. Primeiro, você já nota. Você já nota que tá um pouquinho diferente, tá meio anormal. Por quê? Porque a gente agora tem um spawn e a gente tem uma cidade. E eu não sei nada dela. Vou ter que explorar e conhecer junto com vocês. Mas beleza, vamos achar o nosso baú aqui, ó. Tem um baú aqui do Jota Verde, Neymar Fu, blá 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 blá. Vamos agora achar o nosso baú. Educoff, aqui ó. Olha isso. Minha Insigna de Voador e Minha Insigna Dark, 6 Lucky Block, que não é uma quantia tão boa que na Liga Passada a gente começou com... Não lembro. Mas beleza. O que a gente tem que fazer então nesse episódio? A gente tem que conhecer o nosso Pokémon. A gente tem que estudar sobre tudo. E primeiro de tudo, ficar forte. Porque ficar forte é a lei. Então vamos lá. Portuga, só tem um portuga no servidor. Vamos bater nele pra ele ficar esperto. Filho da mãe me desafiou. Que barulho que é esse? É um barulho que eu tô ouvindo. Tá, vamos tentar matar o bi... Perdi. Não tem nem como ganhar. Tá, vamos em partes. Vamos em partes porque a gente precisa trabalhar aqui nos nossos Pokémons. Eu até abriria as Lucky Block aqui, mas seria muito mancado porque pode vir qualquer merda e explodir tudo. Então vamos pra longe. Primeiro de tudo, vamos pra longe. Tem que conhecer, mano. A gente tem uma cidade aqui gigante e pra fora da cidade tem em si os biomas que a gente vai precisar pra conseguir capturar Pokémon e também construir o nosso ginásio, né? Então vamos lá. Vamos dar uma vordinha por aqui que eu não faço ideia do que a gente vai encontrar. Só sei que tem muita coisa, muito Pokémon e muitos labirintos. Mano, eu tô numa cidade agora, velho. Não faz sentido, nada desse negócio. Ó, te encontrei. Ó, te encontrei. Agora aqui é a saída. É a saída de tudo. Não? Ah, é sim. É sim a saída. Ó, agora sim a gente pode abrir nossas Lucky Block. Vamos ver se vem pelo menos comida, né? Porque é a única coisa que eu acho que a gente precisa nesse negócio aqui. Comida. Porque a gente não tem comida. Mano, por onde que eu mando o pessoal me desafia, velho? Por que vocês têm contra mim, não? Eu vou matar agora esse Ratatá de bosta. Ah, mano. Nenhum Ratatá conseguiu matar? Ah, bom. Ah, bom. Eu achei que nenhum Ratatá ia conseguir matar, mas não tem problema não. Estamos conseguindo, ó. Já tem uma crafting table aqui. Quer dizer que alguém passou por aqui já. Eu estou atrasado. Eu preciso ficar forte e eu estou atrasado. Mas deixa pra lá. Vamos abrir então Lucky Block. Porque a gente precisa abrir Lucky Block pra ver se vem comida. E alguém já abriu Lucky Block aqui também. Eu tô muito atrasado, sério. Mas não tem problema. Tá acabando. Tá acabando minha comida. Eu vou ter que abrir. Vem a comida, pelo amor de Deus. Vai lá. Um Lucky Block. Ah, um Cueio, velho. Um Cueio? O que eu quero? Um Cueio que me mata ainda. Sai, Cueio. Sai. Sai. Eu não tô conseguindo correr. Ele sumiu. Ele sumiu. Eu acho que sim. Mais um, então. Vamos abrir mais um Lucky Block. Um poço. Esse poço pode vir minério e também pode vir comida. Torcendo pra comida. Ah, velho. Ah, qual a prova? Eu pensei que não tinha explodido, mas... Explodiu. Explodiu mesmo. Vamos sair de novo aqui desse spawn aqui que eu não posso abrir Lucky Block aqui. Vamos de novo. Nossa, tem uns NPC aqui. O que eles dão? Nada. Tá bem. Tô fora novamente. Agora eu vou abrir a minha última Lucky Block. Última. Tomara que vem comida. Tomara que ela não me mate. Porque a última que eu abri me matou. Eu não gosto disso. Vamos lá, então. Última. Não tô com sorte. Já percebi isso daí. Tá, agora que vocês tão brisando. Vocês tão ganhando pra caramba. Vocês não tão entendendo nada que tá acontecendo. Eu vou explicar pra vocês como que a Liga Pokémon funciona. Liga Pokémon é um torneio. Entendeu? Só que a última Liga Pokémon que a gente fez. Deu muita zona. O pessoal acabou com o negócio. Começaram a destruir ginásio. Começaram a inventar regras. E aí virou um desastre. Então, estamos aqui com a nova Liga Pokémon. Onde os objetivos são claros. Ganhar de todo mundo. Ganhar insignia. Ganhar de todo mundo. O que a gente vai ter que fazer, então? Cada um de nós aqui vai ter duas insignia. Eu tenho aqui a minha insignia Dark. E a minha insignia de Voador. Essas insignias vão ser minha. E eu vou ter que ter Pokémons desses elementos. Voador e Dark. Eu só vou poder, então, defender meu ginásio. Ou atacar outro ginásio com esses mesmos elementos. Senão, não vai estar valendo. Entendeu? A gente vai ser treinador Pokémon Dark. E treinador Pokémon Voador. Resumo de tudo. Só que aqui tá. Na última Liga Pokémon, a gente começou com 64 Lucky Blocks. De Pixelmon. Que no caso são a Lucky Block, assim. Que é uma Pokébola. E nela pode vir qualquer coisa. De Pixelmon. E nisso, a gente tinha muito lendário. Muito lendário mesmo. Ficou uma zona. Todo mundo tinha lendário. Então, dessa vez, a gente começou com 3. E vai ter que minerar pra caramba. E conseguir fazer plantação pra ter a sua própria Pixelmon Lucky Block. Vai ser muito mais difícil. Então, eu já vou gastar as minhas agora. Porque você tem que se ferrar, você se ferrar de uma vez. Vamos lá. Primeira Lucky Pixelmon. Vem um Pokémon. Que eu não conheço muito bem. Segunda Lucky Pixelmon. Vem um dente. Só que eu também não faço ideia do que que é. Mas, provavelmente, o dente é pra você colocar aqui do lado do seu Pokémon. E deixar um pouquinho mais forte. Ou algum atributo que ele venha ganhar. E a última. Vamos ver. Outro Pokémon. Tá vendo? O negócio é difícil pra caramba. E a gente tinha muitas dessas. E ficava abrindo, 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 abrindo. Eu morria de abrir. Então, a gente vai ter menos agora pra gente não morrer de abrir Vamos tentar matar esse Pokémon O que eu acho? Bem... Ele já matou Já me matou Mas vocês entenderam, né? Vocês entenderam o que a Liga Pokémon vai ser E o que eu preciso fazer, então? Eu preciso me equipar Eu preciso minerar E eu acho que é isso que a gente vai ter que fazer agora nesse episódio Minerar pra conseguir minérios Pra conseguir fazer a sua Lucky Pixelmon E também fazer a Lucky Block normal Porque com a Lucky Block normal A gente consegue minério A gente consegue Pokébola também E a gente consegue fazer a Lucky Pixelmon também Com a Lucky Block normal Então, pra tudo que a gente vai fazer A gente vai precisar da Lucky Block normal E pra fazer a Lucky Block normal Vai ter que ter minério Telefone? Vocês perceberam já também que eu não tô em casa, né? Eu tô num hotel longe pra caramba de casa E eu tô gravando pra vocês Eu sou muito lindo Mas desde a enrolação A gente tá aqui agora pegando madeira Pra gente fazer os nossos instrumentos principais Pra minerar Tá bom, então Vamos começar em ordem Primeiro de tudo, a gente precisa de uma Crafting Table Porque é com a Crafting Table que a gente vai fazer tudo Depois de fazer a Crafting Table A gente precisa de picareta E também espada Porque eu acho que lá embaixo da terra vai ter Então a gente vai ter que ter uma defesa a mais, né? Que no caso é a espada Porque a melhor defesa é o ataque Dizia isso um cara de um filme que eu não lembro o que eu quero Mas pra fazer isso a gente vai precisar de graveta Então vamos lá Gravetinho pra fazer aqui uma picareta E também de outro graveta pra gente fazer uma espada Só que aqui tá, né? Coisa de madeira não rola Então vamos descer pra parte da terra Vamos pegar pedra Vamos fazer tudo de pedra Conseguimos A gente já tem aqui então pedras O suficiente pra fazer uma picareta Espada e também um machado de pedra Então a gente pegou um pouco a mais do que a gente tinha que pegar Vamos lá então, né? Fazer a nossa picareta E por fim O nosso machado Olha isso que beleza Já temos tudo aqui pronto pra minerar E agora? Qual que é o nosso próximo objetivo? Encontrar uma caverna Mas antes eu preciso de mais madeira Porque se eu encontrar carvão Eu vou fazer tocha Porque tá escuro, tá de noite Não tá dando pra ver nada Conseguimos as madeiras Muita madeira Eu acho que isso aqui já é suficiente Pra gente conseguir fazer um monte de tocha Vamos só procurar então uma caverna É isso que a gente precisa agora De uma caverna Que ninguém tenha ido, né? Carvão Carvão de contra carvão Filho da mãe, o que é isso? A velha coelha daquela hora do Lucky Block Lá vai eu de novo Andar em busca da saída da cidade Procurando uma caverna Eu mereço Eu mereço Sério, gente Já saí até pro lado errado Telefone de novo Ficou o telefone Muito bom Tá chegando a hora do almoço Então vamos ser rápidos aqui Porque eu tô com vontade de comer Tô quase chegando perto daquela caverna Que a gente morreu Só que aí que tá um negócio Aquele coelho tá lá Ou a gente mata coelho Ou a gente morre A gente não tem escolha Estamos com fome Eu acho que ele também dá carne Coelho É hoje Seu fim Chega Não Nossa, ele é muito forte Quase que ele me mata Ó, eu falei pra você Carne Carne da boa Não é da boa bosta nenhuma Só deu duas carninhas Não tem problema não Vamos fazer assim então Eu vou subir E vou pegar aquele carvão lá Pra não fazer uma tocha Ah, carvãozinho Você tá aqui então? Agora é a hora É a hora de você iluminar esse lugar Nossa, eu sempre falei errado Pronto, garoto Cheio de tochas Muito fácil fazer tocha Ó, encontrando até um negócio Que eu não faço ideia O que que é? Deixa eu ver Thunderstone Quer dizer que é pedra do raio Ou seja, quando a gente quiser Evoluir um Pikachu Pra raiochu A gente pode usar a Thunderstone Fora outros Pokémon elétricos Que eu nem faço ideia de qual que é Mas bem Não tem nada nessa caverna A gente gastou tocha à toa Pelo menos Conseguimos aqui alguns carvão Aí vai ter como A gente fazer mais tocha Aí as tochas que a gente fez Não vai ter sido inútil Pronto Vou fazer tudo de tocha agora Pra gente não ter mais problema com tocha Agora sim Tá, a gente veio aqui pra essa caverna Não encontrou nada Eu precisava de pelo menos Iron ou coisa do tipo E a gente não encontrou Então o nosso objetivo O nosso objetivo principal É encontrar a caverna E conseguir o máximo de minérios possível Pra quê? Pra gente fazer a Lucky Block Como eu falei pra vocês E com a Lucky Block A gente poder fazer tudo Porque a Lucky Block Ela vai dar vida Que é o server de Pokémon Só que esse negócio é meio demorado É um pouquinho complicado Da gente encontrar assim Que Pokémon que é isso? Parou de gravar Eu perdi um Pokémon Que eu nem fazia ideia de qual que era Só sei que ele parecia ser muito raro E eu acabei perdendo ele Mas não tem problema não Tá, vamos fazer assim então Eu vou procurar uma caverna E no próximo vídeo Eu vou ter aí uma caverna Pré-disposta Pronta Cheia de minério Pra gente conseguir minerar Pronto O vídeo vai ficando por aqui E a Liga Pokémon começou Eu quero saber então Pra quem vocês estão torcendo Comenta nos comentários aí Pra quem você está torcendo Da Liga Pokémon Espero que seja por mim Porque eu sou uma pessoa muito linda Muito mais gostosa Do que as outras pessoas Eu estou indo embora então O vídeo vai ficando por aqui Valeu, falou e fui!